Bom dia corredores e corredoras, esse aqui é o vídeo do review dos cadastros elásticos que eu comprei Paguei baratinho na Amazon, foi R$12,00, acho, R$12,00, alguns quebrados Vocês estão vendo imagens agora, eu tirando o cadastro do tênis que eu estou testando Colocando o cadarço no tênis foi relativamente simples, não bananei um pouquinho ali na hora de colocar Mas foi tranquilo, aí agora só estou acertando, não é amarração né, porque está relaxo Mas estou acertando aqui como que eu vou prender, porque ficou sobrando uns pedaços bem grande de cadarço E aí eu estou testando aqui um vento de amarrar ele para não ficar balançando Agora nos primeiros passos aqui da corrida Dá para sentir que o tênis fica bem mais firme Mais preso ao pé, sabe? Não aperta para machucar Mas também não, o pé não fica sambando Dentro do tênis Como o Fila Carr 5 é bem molinho Então, se não está bem ajustado o tênis fica O tênis, o pé fica meio solto Inclusive eu já fiz dois vídeos sobre os tênis do Fila Carr 5 Linkado nos cards Não passei o lado certo Mas eu vou deixar linkado aqui nos cards Inclusive é um dos vídeos mais vistos do canal Talvez se você está vendo esse vídeo agora Porque você viu aquele vídeo e começou a se inscrever Mas é um tênis excelente Principalmente no custo-benefício Ele não é caro Ainda mais porque, se eu não me engano, é feito no Brasil Então, em comparação com os outros tênis que são importados A gente fica bem mais em conta Extremamente durável Eu já corri mais de 100, acho que mais de 150 km com ele já Fácil O outro pessoal que segue o canal também já comentou Que ele já correu mais de 1.000 km com ele 200, 300 km E o tênis não desfaz Por mais que ele tenha um preço bem mais abaixo Você não dá nada para ele Mas ele é muito bom Não é um top de linha, né? Mas resolve bem a situação Já foram mais de 5 km O cadastro Acho que está firme e forte aqui Não soltou Não está apertando Talvez eu faça só um ajuste No meu pé direito E eu não passaria no último furo No furo extra Está apertando um pouquinho Bem leve, assim Mas nada insuportável Talvez eu teste depois Ele sim está no furo extra Até o último furo, né? Mas está ótimo Perfeito O pé está bem firme no tênis Não samba nem nada Acabei o treino aqui Com o cadarço elástico E olha, gostei bastante Deixa eu filmar aqui mais de perto Para vocês verem Aqui vocês podem ver que tem Esse negocinho aqui para prender, né? E aqui como ele sobrou bastante Eu dei uma volta Passei pelo outro E passei de novo aqui E não saiu Também não ficou incomodando isso aqui O tênis está Não está Você vê que ele está apertado Mas ele não está Extremamente apertado Não está desconfortável O único ajuste que eu faria Seria no pé direito Para mim Essa parte aqui do último furo Ficou um pouco apertada Mas talvez só de eu soltar um pouco Dar uma soltada aqui no elástico Ele não pegue tanto Mas nada que fosse assim Nossa, insuportável Esse aqui que soltou, né? Depois do treino Mas também Só usa isso agora Porque não fez a menor diferença Acho que vale o teste Se você quiser Eu comprei na Amazon Estava até com o Prime Incluso Então não paguei frete Eu vou deixar o link Aqui na descrição Lembrando que é um link afiliado Então você não paga nada mais E dá uma ajudinha aqui no canal Eu ganhei uma pequena comissão E acho que tem três cores diferentes Então se você quiser testar Eu recomendo Acho que para quem pensa em fazer triasmo Até para a transição Quando você vai botar o tênis na transição É muito mais rápido Que você amarrar Também não vai desamarrar no meio da corrida Que é um ponto bem positivo Eu vou fazer mais treinos com ele Mas eu já adianto que eu gostei Acho que eu vou deixar Até nesse tênis aqui O cadarço do Fila KR5 Eu já achei mais ou menos Não achei tudo isso Às vezes eu tinha que dar um Deixar ele preso um pouco Mas também nada impossível No outro que eu uso Que eu tenho No outro tênis que eu uso O New Balance 1080 O cadarço para mim é perfeito Eu dou um laço só normal Ele já fica Não desamarra Então não teve necessidade de testar nele Mas o KR5 ficou bom Deu um plus no tênis Que já era bom Então recomendo Se caso você queira testar Tem o link aí na descrição Então se você não é inscrito no canal Já se inscreve aqui Confere os outros vídeos Os próximos vídeos que eu vou lançar E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo